Então, agora amor, não sei se vou pensar em ti Quem é a hipótica ouve vida, ainda nós dois Ninguém no mundo sabe o que irá depois Gira o mundo, gira, tudo fica diferente Os amores do passado, os amores do presente Na primeira tristeza dos que vivem como eu Meu mundo, sei que voou o que mais existe Desde o dia em que partiste Só eu sei o que é, sofrer Meu mundo, não vai parar o doce Agora eu venho com prazer E hoje eu só penso em ti Só penso em ti Vá, 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 vá Vá, 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 vay! Vá, 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 vô, vá, vá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL